Aí gente, tô pensando em fazer vestibular aqui agora O que você acha, Michael? Olha só Só tem gata, só parece gata nesses vestibular, mano Tá, tá, tá Tá, tá bom, caralho Eu fiz um vídeo hoje, calma Nossa, tudo bem que o... Esse meu último cabelo tava parecendo que o The Weekend fez alguma coisa aqui no meu cabelo Mas não, velho, nossa, meu cabelo tá muito bosta, mano Felipe, vamos lá Seguinte Gravei um vídeo hoje Eu sei Pode falar com o Deus Você tá no processo de editar o vídeo Eu sei, mano Nossa Senhora, nem eu acredito Puta que pariu, mano Mas eu tô falando no mais tardar Sexta-feira Vai ter merda na internet, hein Só estou avisando Só vou... Eu vou... Aí avisando outra coisinha São Paulo Vou ter que penetrar em vocês amanhã Cuidado, São Paulo Tô chegando Só o pó da bagaça Só no abridor do... O que que eu tô falando?